28 alunos e uma pergunta. Quem aqui tomou café da manhã hoje antes de vir pra aula? A turma tá dividida. 14 responderam sim e 14 não. Às vezes eu não tenho muito tempo pra parar, fazer uma refeição completa e eu preciso ser rápida pra chegar na escola. Eu me sinto muito cheia, parece que eu fico inchada e às vezes parece que eu tô meio pasto mal. Eu comi uma fruta, comi uma maçã, café, leite. É costume lá em casa se levantar até antes do horário normal pra tomar o café, pra não ter o dia saudável. Um levantamento da Universidade Federal de Mato Grosso, com estudantes de todo o país, mostrou que 35% dos jovens entre 11 e 19 anos não comem o café da manhã. A maior prevalência está entre as meninas que estudam em escolas particulares. A pesquisa ainda aponta que pular o café da manhã, especialmente na adolescência, lá na vida adulta, pode trazer consequências, como o sobrepeso e a obesidade. Tá em fase de crescimento, precisa de energia, começa o dia bem alimentado, porque em seguida vai pra escola e precisa ter essa energia pra pensar. O ideal é associar um carboidrato a uma proteína. Também é indicado incluir uma fruta, seja junto com o café ou levando na mochila. Por exemplo, um ovo mexido, aí eu já tenho a porção de proteína. Eu posso colocar, ele pode comer com pãozinho, pode ser o pão francês, e aí, de repente, ele vai tomar o iogurte e aí ele pode levar esta maçã ou ele pode levar a banana pro lanche da manhã.